Já está já está, manda o discord, manda o discord aí para o xata, para o nosso xata Pereira, dropa-me uma flash que eu mando outra flash para o long Não, não, tu tens spawn, não, mano, tu tens spawn, caga nisso, tens spawn, vai lá tu Mas eu não tenho spawn para lá ir Vai lá um que eu flash, vai lá um que eu flash Como é que está o jogo? Ui, 75 é perigoso 75 depois ainda está bem armas, está lá escolhido por eles Mas 75 é perigoso Não? Não importa se é escolhido por eles ou não Ai que eu flash Ah é tão curto lagado, só para vos avisar Agora, 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 agora Vês? Opa, 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 puxa, puxa, smoke acerta aí, puxa, opa Samanta, isso, Samanta, isso, Samanta Apanhaste smoke agora Ia que fodeu, essa smoke fodeu Planta para mim, planta para mim Planta para o long Planta para o long Vê short, vê-lhe o short, vê-lhe o short, Samura Já vejo, já vejo, já vejo Planta para o long, tens que lhe ver o short Tens pessoal no long Têm que ver o long, tu vês o short Pá, se quiseres dar agora a W para cá Eu vou ao long rápido Eu, flash Quando eu pedir Oh Costinha, estás aí, quando é que queres que te boba isto? Planta para o flashbang Planta para o flashbang Tá Ajuda Entra, 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 pô, ajuda, entra Planta para o flashbang 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 É o costilho! Ah, que caralho. Vou logo outra vez. Já, já, nós entramos. Vou te laxar agora, outra. Outra. Onde? Mano, está em cima na smoke no boost. Está meu. Deixa eu dar uma vez. O pé está meu, bro. Ele teve uma dropada. Quando aquela smoke estiver lá em cima nos barris, meu, alguém tem que... Vamos ter que ter atenção àquela smoke lá em cima nos barris do site, mano. Está lá sempre um gajo. Aquilo é... Olha, basta nem me puxar. Dá-me a W, Samura. Como é que estás? Já puxamos, já puxamos. Vamo a capa. Um B. Não estão cheating. Um 10 contra a fase. Com modo laxar atriz vai, não. Colultam. Eu acho que estão ali os tormentos do do dedo. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Fuxa logo. Fuxa logo. Procur. É da época. O granite vai. Não tem, não tem logo. Estran начала. O que acontece Docker do Inkcoco? E a parada... Eu me prendo o... Eu me trouxe um grenades ou um samo Estava a te perguntar Costinha, quando é que és que eu te devolva a faca? Quando é que és que te manda? Nob 6, porfaz Já me tagou no meio, já me matou Isto é ridículo, vou levar-te no meio. Não, mas falta aqui alguém no Discord. O que você quer ganhar? O PSY, é tu que falta as Discord! Já vou. Já! Olha, tu estás defendendo no Discord. Não sei se sabias ou a laranja. Está bem, está bem. Eu não tenho armas, não tenho armas. P, toma. Eu dou outro drop. Mas ela também não... Compra uma Galil. Compra uma Galil. Para ti. Não, compra uma Galil para ti. Não, compra uma Galil para ti. Ah, esta está. Com medo. Olha, eu vou flashar tupicas. Anda. Anda, sai dai Papa. Vou flashar mesmo. Calma, calma. Tão um B, com bombas. E tem mais um carro. No A, está no carro. Anda, anda, anda amarelo, mata tudo bem que está... Isto enquanto toda a gente não tiver no discord, os caras... Mas uns a dar infos para a piroca, outros a dar infos para a conoca... Foda-se... Vale a pena, estamos todos discordos, o que é isso? Vou flashar... Não vou lá, não vou lá... Não tenho spawn para ir lá... Está ao meio... Está a um do lado do pit... Claro que já coloca o T... O short está smokado, calma... Pegando a bomba, pegando a bomba e andas short... Nem shift para ele... Tu estás doido mal... É, já, estamos todos fodidos... Posso tomar para ter uma xícara... Vem, mas é que eu estou a ver costas... Vai à frente para ele, assim... Não tens ele da à frente... Está a chutar a rampa... Morreu... Volta para short... Volta para mim... Eu não vou picar... Tens um... Along... Lacei... O último está longo... Acho que ele foi guardar... Já, já sabia... Ele está indo... Ah pá... Onde? Onde? Info! Info! Rápido! Está short... Tibera é short... Já... Quase tenho... Foda... Angulo do senhor Zorlac... Mas é... Foda... E comprei esta merda... Morrestes de queda... Ou... Queimaste... Morri de queda... Foda... Foda... Quando aparece... O que aparece... Cuidado... Anda... Cuidado... Cuidado... Quando aparece... O que aparece... Cuidado... Cuidado... Anda... Cuidado... Ponto... Flasso... Para topar casa... Está short... Está short... A menos 30... Tem que vir alguém... Vê o carro... Vê o carro... Está com a vida... Está... Está set... Enfato! Eu sou a morrer... Não tinha a vida... Smoke! Smoke na porta! Ninguém vai vir o túnel... Ninguém vai vir o túnel... Ó... Está aí... Acho que vai estar seguro. A tocar nas colunas grandes. Basta não ter silencio. Já me deu, mano. Já me deu no meio. Mais um CT, mais um CT. Calma, calma. Espera por mim. Clashmacked. Fonha, fonha aí. Está acertinho. Está mal. Estou branco. Já fudei esta ronda toda, Samanta. O que é que eu ia fazer? Eu ia mandar para nós passarmos. Só que ele apareceu e eu tinha a flash na mão. O que eu achei? Sim, está fudido. Dá uma deagle. Quem tem dinheiro que me deu uma deagle. Já tem uma deagle. Já tenho. Eu vou puxá-lo, eu vou puxá-lo. Está à esquerda, à esquerda. Mano, ninguém está a trade. Eu acabei de chegar. Mas e os outros, mano? A Samura anda no long, sozinha. Não. Calma, calma. Se metermos a esta, está completamente tranquilo. Só jogas até a uma no máximo. Tranquilo. Se perdermos esta ronda, não temos dinheiro para a última. É, mais um echo. Meio 1, meio 1 e 2B. 2B e meio 1. Ah, estão lá os dois. Estão lá os dois. Esses lugares estou... Se vocês querem fazer? Que explosaram bem. Onde é que estás? Está aqui. Está ele. Está aqui. Há alguém. Has jagado? Não has meit. É o caso do lado esquerdo. Pare aqui... E quem veio a porta? Essa foi... PORO DAS TENCEDIB mas já está ali. Não existe um dizer sociedade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Morreu meio. Está smokado. É que não estás a ouvir uma info do que nós estamos a dizer. Uma. Está puxado. Isto é para estar discord antes de começar o jogo. Está puxado. Morreu logo. Short, short. Agora é flash. É para flashar em prêmio. São dois. É dado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Matou três. Matou três. Está acertando. Eu vou jogar um flash! Ai, caralho! Ai, caralho! E essa flash? Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Eu vou jogar B. Não, deixa-me jogar a mim no B. Eu sinto-me mais à vontade no B. Eu jogo, eu sinto-me mais à vontade no B. Eu vou jogar um flash. Eu vou jogar um flash. Eu vou jogar um flash. Se você estiver no final, você não vai jogar. Eu vou jogar um flash. Eu vou jogar um flash. B. B, B, B. Vários, vários. Tem em molo. Já puxaram agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Está a plantar na grande. Atrás da grande. Kawaii, M. Dois são 60-90. Vai, vai. Matou-da gorda. Matou-da gorda. É, esses gajos são muito malos. Senão estamos piores do que eles. Matei um gajo na puta do túnel, ele meti-lhe mola. Não me puxaram, demoraram muito tempo a rodar. Só o que estava aqui no meio, é que chegou lá primeiro? Eu perguntei-lhe se estava ali a bola. Dá um suiçante, já me picou. Foda-se. Vê, vê outra vez. O branco. O branco. Eu sei. Não me apaixonou. Ok, aqui você morreu. Não tem. Você está a maricar-lhe. Ele está a maricar-lhe mola-lhe. Jog their own. Ele está a maricar-lhe. Foda-lhe mola-lhe. Foda-lhe mola-lhe. Foda-lhe mola-lhe. Foda-lhe mola-lhe. Foda-lhe. O verde, tenta jogar com a tua mira mais em cima um bocadito, é mais fácil, tipo, não tens que mexer tanto depois para acertar. Não tem a spam. Fua, acho que não há. Fua. Cadê tem? Mais um. Ainda não falhou a nossa pauta. Tem short? Está a 9 do kit. Estou com medo. Abra a foda, se não está. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. E salta-me assim, exatamente. Fua da... Oslo, quer ir para o A? Não se preocupa. Vamos lá. Olhe o bloco. Tem que ir. Bem, bem, bem. Entra bem, entra bem. Morreu, mais um. Morreu, mais um. Não consigo chegar por favor. Oslo, está matando o M4. Não sei, acho que não. Vou ver se está oslo. Olhe o barulho, faz sabor. ... Troca de arma que está acertada! Ó, mano foda-o. Tambo-se! Tambo-se! Aqui do chi, igual onde é a pele gestão. D*** de doce! Bem chegado. Tem a capa por aí. Tá ali uma no chão. Tá aqui. Tá ali uma. Tá ali uma. Tá aqui uma. Até já, até já Ana. Fica bem, bom jogo, bom jogo. Oh mano, pica-me sempre este filho de uma puta. Trashort, Trashort. Fire in the hole. Going fire. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Eu gostava de saber quem é o do top mid, mano. Gostava de saber quem é o... Já me picou três vezes seguidas, meu. Cuidado com o B. Estão bem. Short, 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 short. Não sei que é porque short, mano. Oh bro, se rodar short ficamos conscientes sem estar a seguir. Eles tomam dois pelo menos short. Só são três. E um B. Oh pai, temos dois a ver. Não vale a pena estar em short. Não te mostro, Samuro. Oh mano, não me palhei isto. Vê. Entendês ver. Vindo, 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 mata-e-e-e-e-a-e-e-a-e-e-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e. Vim a merda, abram. É isso, é esse boi, é esse boi que eu queria saber quem é esse boi Amarelo, compra, fecha de 1.900 Let's go, people! Eu devia ter comprado a Alda Knight, a partura sem pés Não vi que havia dinheiro Incendiary, incendiary out Sim, isso aqui, pronto Corre quarto Isso era um... smoke? Não piques, não piques, não piques Caga nisso, não piques mais Se eles verem empatia, eu dou... Não consigo sair, deixei um a menos 29 e matei o outro Tomo 2, 1 e ir para o pit Fica bem short da pereira Ah isso Não dá, dá, blibro Está a lançar já Está a lançar Está a lançar Descrito pelas costas Fazed A balma Esta lançar Aqui está Aqui está Aqui está Está a lançar Um carro Deston Falei Tá, mano, tá Não dá Não dá, não Às é que consegui comprarmos Long, long, long Anda, anda, anda Nada a ver Só vazou Já vai ser tudo aqui Está em topo meio já, já está em topo meio sem bomba Era esse, era esse, era esse Aí bro, levei com ela O do, tem esse O do carro I'm in I'm in Shoo Bomb has been planted I'm in 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 Um Morreu um O que é que é onde você não cabe, meu? O que você quer queira? Está no meio Está no meio Está no meio Lure, tudo Está no meio Está no meio Está no meio Não, eu estava a ver que não Fica no B, fica no B, amarelo, amarelo, anda para o B. Tem uma chance, não tem uma chance. Já dá merda, eu recuei. Está a ser longa? Morreu o Guzzi. Vai embaixo, velho. Rampa. 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 Está defuso, o Guzzi não estava morto. Calma. 15-13. Vai para o terceiro mapa. Posso trocar, se alguém precisar. Eu acho que ele precisa. Não sabemos falar. E o Berto também. Não tem. Vamos lá. 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 Olá. Desculpa. É o lado esquerdo ali. Está com medo? Se alguém tiver nada aí de metal aí F***-me cabraão Não é A50 Fonseca Eu acho que custa muito bom Já passou, devem estar aí perto, cuidado O outro é que está cagado Está aqui, está aqui O outro é que mostro Está aqui, está aqui Estão a olhar para mim Estão a sair Rapaz, eu se vou ajudar a meia eles entram no B Tenho um tiro, é isso? Estou a ver o longa Não está ninguém bem, olha onde vocês querem Estou a ver o longa, escondida para as costas Estou a ver o longa Vê F***-se puta que pariu Outro, outro Não morras, já ganhou esta rampa Mata, mata, mata para ele não salvar a W Ele vai salvar a minha W Ele deve ter salvo, ele deve ter salvo a minha W Mata, mata para ele não salvar a W Eu não tenho dinheiro, f***-se Eu já não tinha palco Eu já não tinha palco Vamos, vamos, vamos É muito bonito com este M4 no B. O que é que smokeou? Já sabia que este M4 iria ser esta merda. Não, não, não. Outro, outro, outro. Samura, pistola, Samura! Eu não vi, estava flashada. Estavas a carregar a arma. Carregaste a arma, certo? Quando estavas flashada mataste um e depois carregaste a arma. Mas eu continuei a estar flashada. Mas pega na pistola, tio. Eu disse logo que estava lá o outro site. Quero, quero. Não, porque se fosse que o outro M4 tinha limpado os 3. Já não estou habituado a jogar com esta M4. Esquece lá isso. Ei, sem silenciador. A com silenciador tenho jogado mais com ela. Esta merda, não jogo com ela a boeda tempo. Pronto. Calma que eu estou contigo. Nós vamos smocar o meio. Tenho aqui, mais um pelo menos. Tenho aqui, mais um pelo menos. Tenho já um túnel? Baixa. Não, não, não. Vou smocar e vou rodar. Fica, Marão, fica aí. Já, esquece. Tem lá mais um pelo menos. Eu vou esperar pelo menos. Estão dois no long. Estão dois no long. Estão dois no long. Estão dois no long. Não te esqueces. Mas que é a Sleek? Ai, o Bortime! Calma que eu vou costas. Barulho, barulho! FFFFFF Tenho o meu apetite. Siga para ver se está para empatar. Eu jogo bem, vou bem outra vez. Não vou ficar a defender. Vamos, vamos! Barulho, barulho! Barulho, barulho! Barulho! Barulho, barulho, barulho! Barulho, barulho, barulho! 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 Eu vou agora uma sorte do short Para as shorts Ele short no meio Eu vou logo Eu vou logo o short Fica com covarde para a short O long está a correr Tenho bomba meio Bomba meio Está short 1 Estou short 1 A direita Direita Samura Para o short AW Atrás Atrás Abre ele em cima dele Não o vi Precisa de ir à escurtica médica Atau olho Era uma questão de visão Estão a dizer que eu não ouço Estou-te a dizer atrás Estás a continuar a entrar para o short Caralho Atrás é para trás não é para a frente Não entraste atrás Você está à direita ou à esquerda Ai Jesus E a primeira era o primeiro motivo Flávio Foi a minha Essa Vou flashear Vou flashear a rampa Dá um boost Um boost rápido Boost Espera pelo Pedro Não Não vai arranjar todos Passou um para a esquerda Estão à esquerda Estão à esquerda Está lá à esquerda ainda Tem um boost Tem um boost Basou Basou do long Para o branco E aí vai No outro Faz um boost Na outra R$%&%$%$$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$$%$$%$%$%$%$%$%. Vá, partem-se bem. Tchau, fiquem bem. Fiquem bem. Até não. Acá para os dois. Meu Deus do céu. Acá para os dois. Em? Beleza 도 senso de trov estar na frente. Tchau, fiquem bem. Vou resolver o som que se ele eu pode fazer outro lugar deste. Eu! Fui! Eu tenho um código que... Bem, maltinha, vamos por aí, vamos dar aí uma raid ao Marquito, que é um amigo meu daqui da minha terra, do Mogadouro, portanto, deem o follow e até mais logo à noite, por volta das 10h30, 11h, estamos aí. Bora lá. Vamos entrar aí todos na rede, por favor. Buscando músicas em favor. E se seleciona. Siga lá.